Restaurante Japão Grill, estou aqui junto com um dos maiores colaboradores do Grill. Hoje estamos finalizando daqui a pouquinho, né? Olha o perfil desse cara. Esse aqui sabe trabalhar. É isso aí. É verdade. E hoje temos aqui aquela sobremesa deliciosa, trazendo para você pavete de chocolate, banana, doce de leite. E aqui está meu grande amigo Antônio. Churrasqueiro de primeira. Lá, lá, lá da terra da férias, né? Está chegando, está chegando. E aí, meu bom? Medalhão. Várias opções de refeição para você, lasanha, moqueca de tilápia, e ali é só salada. É isso aí, pessoal. Que instalou aqui o Japão Grill. E aí, o Carminha aí diferenciada. Não tem? É só o contra hoje. Só o contra filé. E aí, o Carminha? E aí, o Carminha aí. E aí? E aí, esse aqui? É isso, Antônio. Marquão, quero uma prosa com o Marquão, esse aqui é seu, hein, só entrou água.